Olá meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou testar essa tinta da Aquaflora, é vegana, tá? 7.4, loiro, natural, acobreado e a água oxigenada que eu vou usar é da mesma marca, é volume 30, tá bom? Quero deixar um review mais claro e eu vou mostrar o antes do meu cabelo para vocês, como ele estava. A raiz já estava bem crescida, porque eu estava um mês e acho que uns 15 dias sem pintar, né? Eu mostrei para vocês eu pintando, tem outro vídeo aqui no canal, eu usei a Aquaflora 7.4 também, só que não era vegana, tá? Nessa tinta eu achei um pouco diferente porque na hora que eu misturei ela, né? Que eu fiz a misturinha lá, que nem vocês sabem aí, tá no vídeo, ela não ficou escura, tipo roxo, sabe? Ela ficou assim, meio esbranquiçada. E aí, peguei e apliquei a tinta e esqueci de mostrar para vocês, me perdoem, eu esqueci totalmente de mostrar eu aplicando a tinta para vocês. Vocês sabem que não tem segredo para pintar o cabelo, né? Eu pintei o cabelo inteiro, tá bom? Dessa vez. E eu tô mostrando para vocês essa hidratação intensiva da Aquaflora, ainda não testei ela, mas eu vou testar se vocês quiserem. Quando eu fui comprar a tinta, eu ganhei de brinde essas hidratações aí, de sachê, sabe? Ganhei de brinde e também essa hidratação intensiva, mas eu vou testar e falo para vocês. Este é o meu cabelo, ó. Acordei agora e aí já comecei a gravar aqui para vocês, ó. Tá marcado. Ele tá meio marcadinho assim, porque eu acabei de acordar. Só que olhem na sombra como tá. Olhem. Ele ficou meio puxado para o vermelho. Não era isso que eu queria, né? Mas tudo bem. Vou mostrar para vocês o meu cabelo no sol agora. Olhem. Vou agachar aqui. Ó. Olha como fica. Dói até a vista, só de olhar. Olhem, gente, que bonito no sol. Esse é meu filho me chamando. Né, minha vida? Tudo bem, Fada? Tudo bem, pessoal? Ó, gente, que lindo. Gente, é só para eu explicar uma coisa para vocês, que ele deu uma ressecada muito grande no meu cabelo, essa tinta. Meu cabelo ficou muito ressecado. E aí, eu hidratei, fiz a acidificação, acho que é assim que fala. Porque eu já sabia, eu falei, eu acho que vai ficar, né? E aí, ficou muito ressecado. Eu nunca usei essa tinta assim, né? Agora que fiquei ruiva. E aí, eu usei, ficou muito, muito, muito ressecado. Da outra vez que a minha irmã tinha aplicado a tinta em mim, eu não achei que ficou assim. Eu acho que é por causa que ela usou uns produtos muito bons também, né? No meu cabelo. É produto bem profissional. Aí, eu acho que por isso. Só que eu achei que ficou bem ressecado, gente. E esse é o resultado do meu cabelo. Olha, hein? Tá bem bonito. Vocês vão me perguntar sobre a minha sobrancelha. Eu não tingi ela dessa vez, porque da outra vez eu não tinha gostado. Minha sobrancelha demorou muito para crescer. Para ficar assim, de volta natural, né? E realçou muito as minhas olheiras. Aí, eu não gostei, tá bom? Por isso que eu não pintei de volta. Aí, eu, quando eu for preencher ela, eu pinto da mesma cor que o meu cabelo. Sabe? Usar sombra da mesma cor. Então, gente, como vocês sabem, cada luz, né? É um tom diferente do ruivo. Troquei aqui de roupa porque eu tava de pijama, né? Na hora que eu acordei, tava de pijama. Eu tô mostrando pra vocês agora. O que eu não gostei é porque ficou vermelho, né? Eu não queria que ficasse vermelho. E acabou ficando. Ficou um pouco vermelho, sabe? Um rojo puxado pro vermelho. E da outra vez que eu pintei com a minha irmã, eu não usei a vegana, a aquaflora vegana. Eu usei a outra. Aí, eu não achei que ficou vermelho, né? Quando ela pintou. Só que agora eu falei, eu vou comprar a vegana pra mim testar, pra mim ver como é. E acabou ficando vermelho. Mas vai desbotando, né? Como vocês sabem, desbota, o ruivo desbota bastante. Ó, eu levantei ali da cama, que eu tava sentada. E ó, pra vocês verem. Parece que eu tô morena, né? Mas não estou. Se vocês quiserem que eu gravo com o desbotamento dele, dessa tinta que eu usei, é só deixar aqui nos comentários que eu gravo, tá bom? Eu vou lavar, né? Hidratar bastante, porque essa tinta super ressecou o meu cabelo. Ressecou muito, muito, muito mesmo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se não é inscrito. Isso é muito importante pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!